E tem uns mais brilhantinhos à noite, assim, mas pra mim o principal foi o medo, que de manhã, depois que eu fiz o curso, não tinha mais tanto medo. Mas lá você mergulhava, era tipo mar aberto ou era corais que você ia... Ah, eu fiz tudo, eu fiz na Austrália, na barreira de corais, que eu não gostei tanto, gostei mais da Comodo. Eu fui em Recife, não Recife, na Bahia, em Porto Seguro, tem o Recife de fora que chama, que é um dos maiores Recifes do mundo. Eu achei o mais lindo que eu já vi na minha vida, achei incrível, e eu nem mergulhei, né, só fui, eu andei lá e tal, mas, né, achei lindo demais. Não, o coral é maravilhoso, é que o pedaço da barreira de coral que eu fui na Austrália já tava um pouco destruído, eu achei. Aí eu fui pra Comodo, sabe aquela famosa na Indonésia que tem os dragões de Comodo? E lá é um dos, acho que é o segundo melhor do mundo, lugar do mundo pra mergulhar. E aí tem um que a correnteza é tão forte que você só desce e fica, e a correnteza te leva. Então você vai vendo como se fosse uma TV, assim, ó, a natureza passando, tubarão e tal. Enfim, eu mergulhei com um tubarão. Qual tubarão? Tubarão, tubarão do filme, Shark. O branco? É. Tá maluco. Tá maluco. Foi maluco. Não, Matheus? Mas sem gaiola, sem nada? Sem gaiola, sem nada. O galo no bico no tubarão? Não, mas o cara que te leva fica do lado com, não é pra matar o tubarão, é um negócio redondinho assim, só pra dar uma empurradinha se ele vier. É, mas se ele tiver afim, ele come você, o cara, todo mundo, né? Come. Ah, essa eu não ia ler. Eu não ia ler. Não, porque, cara, porque assim, o tubarão... Geralmente come. Não, provavelmente o cara sabe, porque assim, eu já vi muito documentário sobre esse tubarão branco. Mas é claro que você já viu, né, cara? Eu acho fascinante, realmente acho fascinante. E o tubarão branco, ele tem assim, ele não é uma máquina de matar aleatória, ele ataca pra comer, e o alimento principal dele não é humanos, são outros peixes, então assim, né? Mas o bicho é bonito? Não, o bicho é bonito, mas cara, eu já vi vídeo do tubarão branco abrindo a boca pra comer alguma coisa, é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, o bagulho, ele tem três linhas de dente. Pra que que a criatura tem três linhas de dente? Por quê? Uma só, já sei se é que pode lacerar. Em cima e embaixo? São três linhas de cima e embaixo? É, em cima e embaixo, e cada dente é um triângulo, e ele é cerrado, é tipo, é uma máquina de matar, é uma máquina de matar. E em época de reprodução fica agressivo, ou pra proteger o território. Mas, obviamente, os caras sabem onde te levar, né, pro período que o bicho não tá com fome ali, porque senão, né? Na África do Sul eu fiz o mergulho de gaiola. Pra ver o tubarão. Eu não achei tão legal. Esse é de filme de terror. É, mas eu achei meio, parece um negócio, parece não, foi uma coisa meio fake, sabe? Eles jogam a comida, não pode jogar comida, porque você desequilibra a cadeia alimentar, então a gente joga um caldinho de peixe. Aí o tubarão vem, e aí ele tenta pegar alguma coisa, não consegue, só que você tá dentro da gaiola, muito frio, e aí depois eu fiquei estudando, e não é tão legal, assim, sabe? Isso que eles fazem para o planeta, que dá uma desequilibrada. E aí eu me arrependi de ter ido, assim, esse difícil foi mais legal. Os tubarões estavam ali, a gente mergulhou e não interferiu, sabe? Que é isso, você começa a viajar, você começa a ver também muita destruição, muita.